No vídeo de hoje eu criei um perfil fingindo ser o ex da minha namorada E a reação dela me surpreendeu Rapaziada, é o seguinte Eu tava conversando agora com a Natália ali dentro de casa E eu não sei porquê, mas o assunto chegou no ex-namorado dela Na verdade, é um ex-namorado da época de escola, tá ligado? E mano, pra falar a verdade, eu não sabia da existência desse ex-namorado dela Não sabia, de jeito nenhum Então mano, eu tive uma ideia Eu sei que eu já fiz um vídeo aqui no canal Criando perfis que não existem na internet E mandando mensagem pra ela pra ver qual que seria a reação E pra falar a verdade, todas essas vezes ela desconfiou, tá ligado? Mas dessa vez, mano, eu vou criar um outro perfil Só que agora eu vou criar o perfil de uma pessoa que ela já conhece Nesse caso vai ser o ex-namorado dela, mano Eu vou criar esse perfil como se fosse ele criando uma conta nova, tá ligado? E aí meio que ele vai estar tentando adicionar amigos antigos na conta dele E um desses amigos vai ser a Natália, mano Que na verdade não é amiga, né? É ex-namorada Então enfim, eu não posso falar muito disso Ela vai desconfiar de que eu tô tramando alguma coisa, tá ligado? Vou pegar ali o meu Macbook e vou criar esse perfil E aí vamos chamar a Natália e vamos ver qual é essa reação dela Eu não sei nem porque eu tô animado com isso Porque dependendo da reação dela eu vou ficar bem chateado Ai, ai, amor Então é isso, eu vou... Vou lá resolver umas coisas, tá? Ai, meu bem, você falou que a gente tá conversando Você falou que só ele mandou ódio pro editor Não, mas eu já resolvi com o editor Mas eu não vou conseguir continuar conversando com a gente, não, tá? Pelo menos não daquele assunto Eu vou lá, vou resolver umas coisas e depois eu volto Beleza, rapaziada Já tô aqui na sala agora e já tô com o meu computador aberto A partir de agora é só mandar mensagem e esperar ela responder Mano, vamos lá, ó Primeira coisa que eu vou mandar é... Oi Pronto, mandei um oi tranquilo Eu não sei se ela vai saber quem é de cara, né? Porque o nome é o mesmo do ex dela na época de escola Só que, mano, existem várias pessoas com esse nome, tá ligado? Pode ser só mais uma pessoa aleatória chamando ela Vamos ver o que ela vai falar Ó, ela respondeu, mano Oi, tá vendo? Tá, vamos lá Lembra de mim? Vou mandar isso, mano Quero ver qual vai ser a reação dela Lembra de mim? É, só de estar com esse papo já é estranho, né, mano? Já mostrei pra ela que é alguém que ela conhece, tá ligado? Não é uma pessoa aleatória chamando ela Ó, mano, ela respondeu, ó Não, quem é você? Ih... Tá, isso é um bom sinal Significa que quando ela vê esse nome Ela nem lembra de ninguém, tá ligado? Mas agora eu vou lembrar ela bem quem que eu sou Mano, falei aqui, ó Mais ou menos a história que ela me contou, tá ligado? Que eles iam embora juntos na época da escola Aí eu coloquei a gente embora juntos Vamos ver se ela vai lembrar com essa informação, né? Ó, ela lembrou Ela lembrou Claro que lembro Como você está Eita Ela lembrou Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Tô falando aqui, ó Tô ótimo Criei esse perfil novo Estou adicionando As pessoas Que eu vou Lembrando Beleza Dei essa desculpa porque aí ela não desconfia, né? Que é um perfil novo Um perfil que acabou de ser criado Fingi pra ela que ele criou o perfil novo E tava adicionando as pessoas que ele ia lembrando, tá ligado? Olha aqui, mano Ela conversando Ah, sim Quanto tempo, hein? É, por enquanto tá de boa Ela só tá trocando ideia, tá ligado? Pelo visto ele era um ex da época de escola Então meio que ela tá só conversando normalmente, né? Hoje já tem muito tempo que eles não se falam e nem se vê Olha só, mano Mandei quanto tempo mesmo E vou mandar assim, ó A gente podia marcar de se encontrar um dia pra colocar o papo em dia Mandei, mandei Porque agora, mano, eu tô deixando na cara de que O ex-namorado dela quer encontrar com ela de novo, tá ligado? Então se ela topar, vai ser bizarro Ah, olha aqui, mano Ela respondeu, ó Tipo o encontro antigo com todos os colegas Ah, ela tá achando que aqueles encontros com os colegas antigos Eu vou fazer o seguinte Eu vou ir lá onde a Natália tá agora E vou tentar passar perto dela, tá ligado? Eu quero ver qual vai ser a reação dela Ela tem duas opções Uma Me contar que o ex-namorado da época da escola chamou ela E que ele tá querendo marcar um encontro com os ex-colegas e tudo mais E às vezes até me chamar pra esse encontro Ou a segunda opção Que é basicamente esconder tudo isso, tá ligado? E se ela nem comentar comigo Que o ex-namorado dela chamou ela E ela tá marcando de encontrar com ele, tá ligado? Isso já vai ser um indício bem bizarro pra mim Tá, vamos lá então E tomara que ela me conte, mano Tomara que ela me conte E aí amor, o que que a gente vai almoçar? Ué, não sei A gente podia ir no restaurante, né? Sim O que que você tá fazendo aí? Olhando umas coisas Olhando o quê? Umas coisas que é surpresa Como assim surpresa? Não posso mostrar Você sabe que eu tô inclusive gravando um vlog aqui pra galera Onde eu vou mostrar lá como é que tá a lagoa Pois é, exatamente isso Eu não posso mostrar agora É surpresa, né? Não, meu bem Depois eu te mostro É uma coisa boba É boba, coisa boba Entendi Tá bom Depois a gente almoça, né? No restaurante Tá Não tá bom É isso, galera Aí daqui a pouco eu volto com vocês pra mostrar a lagoa Ela simplesmente escondeu o celular, tá ligado? Ela não quis me mostrar Não quis que eu ficasse vendo as mensagens Ou seja, ela realmente tá escondendo de mim Que tá conversando com o ex-namorado dela, mano E pior que nem é ex-namorado de verdade Sou eu Tá, deixa eu responder ela aqui agora Deixa eu ver Na verdade Eu quis dizer Um encontro Só comigo Pronto, mano Mandei essa mensagem E agora tá na cara Que o ex-namorado dela Tá querendo encontrar com ela só eles, tá ligado? Tá na cara Agora é que a gente vai ver Se ela vai render a conversa E levar isso pra frente Ou se ela já vai dar um gelo agora, tá ligado? Ó, ela respondeu, ó Mas como assim? Acho que seria mais legal todo mundo Podemos chamar a turma toda Eita Gostei dessa resposta dela, tá ligado? Ela tá falando que não quer encontrar só com ele Ela quer encontrar com a turma toda Mas da turma toda Só você que eu quero ver Mano, agora é o seguinte Deixei na cara Que tipo assim Eu quero ver só ela, tá ligado? Caraca, galera Olha o que ela falou Sinto muito, mas não consigo ir Boa Ela falou não, mano Boa, boa, boa Tá, mas eu vou continuar insistindo, mano Porque pode ser que eu consiga Fazer ela mudar de ideia ainda, tá ligado? Eu vou fingir que eu não entendi Então eu vou falar assim, ó Como assim? Você está sem carro? Eu te busco Pronto Mandei Porque aí tipo assim Meio que eu fingi que não entendi Por que ela não pode ir, tá ligado? E se for por causa de transporte Eu busco ela em casa Eita, mano Olha o que ela falou Você sabe que eu namoro, né? Tá, eu vou falar assim Ele não precisa ficar sabendo Mano Essa é a mensagem agora Que vai mudar tudo Porque meio que o ex dela deixou na cara Que a ideia é eles saírem escondidos de mim Então a partir de agora Se ela topar Eu vou ficar muito chateado, tá ligado? Mas Pelo que eu estou sentindo Parece que ela não vai topar, mano Ela simplesmente disse não Para o ex-amorado dela Eita, rapaziada Olha o que ela falou Então segura esse bloco Mano Ela bloqueou ele Bloqueou Mano, não estou acreditando Você não vai acreditar Um menino da minha escola Me mandou mensagem e tal É... Aí Aí ele foi lá E estava me chamando para sair Eu achei que era turma Ele foi lá e me chamou para sair E escondido de você ainda Ah, que absurdo Quem que é ele? Se eu fosse o seu Eu nem respondia, hein? Não, é Eu bloqueei Mas por que você está falando assim? Não, é Assim não Eu estou falando normal É... Que isso, velho Mas Quem que é esse menino? Meu bem Você está estranho Como assim eu estou estranho? Pera aí Abre o seu computador Como assim meu computador? Não, deixa ele aqui Por que abrir meu computador? Eu quero ver o meu computador Amor, eu estou trabalhando no meu computador Entendeu? Eu não posso abrir Ficar abrindo meu computador assim Por que? Porque eu estou trabalhando nele Então abre ele para eu ver O que você está fazendo? Eu estou trabalhando, meu amor Por que eu tenho que ficar mostrando meu trabalho? Também Hã? Era você, velho Era eu o que? Eu estou trabalhando Meu computador está aqui Eu estou trabalhando Era você naquele Instagram Como assim? Que Instagram? Eu estou entendendo Ah, até parece que eu não te conheço, né? Eu tenho certeza que era você Você está falando que eu era o seu ex agora? Uai, mas como você sabe que era meu ex? Ué Você não falou? Meu velho Olha só Eu sabia Eu sabia Tá Era eu mesmo, tá? Criei um perfil Criei Fingi que era seu ex Você acabou de me contar a história dele Eu tive que entender Se você aceitaria sair com ele Sem me falar nada ou não Ai, ai Eu, sério mesmo Eu não estou acreditando nisso, tá? Onde você vai? É, eu vou para lá E ainda bem, viu? Vem cá Eu estou muito orgulhoso de você Porque você não aceitou sair com ele sozinho Que orgulhoso que é, meu bem? Dá licença Dá licença Espera aí, eu estou orgulhoso Eu estou um pouco sozinha Eita Eu tenho uma leve impressão De que eu não deveria ter feito isso Mas de qualquer forma Eu estou muito feliz, mano Estou muito feliz com o resultado Porque, pelo visto A Natália Se isso acontecesse de verdade Ela não esconderia de mim, tá ligado? Porque além de bloquear ele Ela ainda veio me contar, mano Isso é muito legal Enfim, rapaziada Se vocês quiserem que eu faça isso com outra pessoa Crie um perfil Vigindo ser o ex daquela pessoa E mande uma mensagem Para ver qualquer reação dela Se inscreve no canal agora Fechou? E mande uma mensagem 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 Obrigado.